Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu disse que nesse vídeo está ensinando como vocês podem usar o pagamento para aproximação, vamos lá Primeiramente, caso você tenha desinstalado, você vai procurar estar acessando aqui o seu app Google Carteira Certo? Caso você tenha desinstalado, você pode estar baixando ele pela sua Play Store Mas você vai procurar acessar ele Acessando ele, você pode ver que já tem aqui, ó Pague em todos os lugares que aceitam o Google Play Você pega e adiciona o cartão, vai carregar aí pra vocês, certo? Aí vai ficar essa camerazinha onde você, ó, posiciona o seu cartão direitinho Após você posicionar o seu cartão, você também pode colocar ele manualmente Caso não esteja dando certo o processo de você estar colocando ele pela câmera Você pode colocar o processo manualmente Aí você vai fazer o que? Pode colocar o seu cartão, o seu cartão já está colocado, certo? Não está funcionando ainda Você vem e clica no seu perfil aqui em cima e vem em configurar pagamento para aproximação Aqui você configura um cartão de pagamento, certo? Você vai configurar um cartão para estar fazendo o processo de pagamento para aproximação Após configurar, é só você estar aproximando aí o seu aparelho Que ele vai fazer o processo de pagamento, tá bom? Então, bem simples o processo Vou deixar o seu vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar no dia apetite do canal Até a próxima, pessoal Valeu e fui!